Oi, oi meus amores, tudo de boa gente, eu espero muito que sim. Eu estou aqui na feira de Toritama e com certeza eu vim aqui fazer vídeos pra vocês, vocês estão aqui lindos muito. Então vamos conferir aqui com a gente esse católico no domingo, porque vai estar assim ó, de novidades, pesquisa de jeans e muito mais. Então vamos com a gente. Oi, oi meus amores, tudo de boa gente, eu espero muito que sim. Eu estou fazendo aqui o especial modo evangélico aqui em Toritama na feira. Exclusiva, encontrei aqui na MC Saia, saias de 10 reais. Qualquer modelinho fica de 10. Elas estão em Begaline? Em Begaline, essa também é suplexo, né? Fio Tocido. Fio Tocido, essa é Fio Tocido. E as outras são em Begaline. Vê que tamanho elas? É único. Tamanho único gente, eu vou deixar aqui os apps de venda deles. O senhor entrega em que? Excursão, transportadora, parte de quantas peças? Faz correio também? Não. Só excursão. É. Olha só gente, aqui como eu estou em Toritama, estou fazendo um vídeo, né? De tudo que eu fui encontrando, eu encontrei assim ó. Esses bóveis estão de 15, né? 15 reais. Quanto? 12 reais e 50. A gente quer descartar, agora diz que é 12 e 50 e não entendi nada. 12 e 50. E esse? 10 e esse aqui ó, 15 e esses outros é tudo de 10, é? 10 reais. Tanto ele tem de renda como ele tem com tule, ó. Esse é com tule. Fica de 10 reais. Esse é de tule, né? Tem de tule, tem de renda. De 10 reais os bolerinhos. Veste que tamanho? PMG, a volta é o extra G. Vou deixar o zap. O senhor entrega aonde? Excursão, transportadora, correio também? Tudo, ele disse que entrega em tudo, só não o correio. Só não o correio, ele disse. Quanto é de quantas peças? Quanto é de 20 peças? Quanto é de 20 peças, ele já entrega, viu gente? Tá aqui o zap. Olha só, gente. Aqui quando fazendo a pesquisa, encontrei também blusinhas assim, ó. Em tricô, certo? Fica de 15 reais, né? As blusinhas. Veste que tamanho elas? Veste do Péu, é do G. É do Péu, é do Péu, é do Péu. O vestido fica de quanto? 40 reais os vestidos, qualquer modelo. Veste que tamanho ele? Olha só, gente, os vestidos. Eu veste do 36 ao 44, fica de 40 reais, porque eles são em tricô, certo? Tem ele assim, longo, olha. Que lindo eles. São muita variedade de modelinho. Vou deixar o zap de venda deles, certo? Eles entregam nas excursões que vêm para Caruaru, Santa Cruz e Toritama. O mínimo é 10 peças, certo? Olha só, gente. Aqui como eu estou fazendo o modo evangélico, eu encontrei esse vestido. Ele disse que fica de 30 reais, mas ele só tem na cor preta, ó. Ele é lindo, né? Para quem procura um vestido mais arrumado, fica de 30 reais. Esses outros, eles estão de 42 no atacado. Qualquer um desses fica de 42 no atacado. Olha isso, achei lindo. Olha o modo evangélico, é com essa manguinha. Ele é em viscose, 42 reais. Olha que lindo ele é esse. Vou mostrar aqui. Olha só, fica de 42 reais no atacado. Tem conjuntinho assim. Tem assim, esses conjuntos. Fica de 42, certo? Aí tem macacão. Tem esse vestidinho assim, ó. Está lindo ele. Olha que lindo. Fica de 42, gente. Qualquer modelinho desse, ó. Que lindo ele, só. 42. Eita, mulher. É 42 reais no atacado. No atacado. Qualquer um modelinho. É, no atacado. Só essa parte aqui de cima, que fica de 35, ó. A parte de cima fica de 35. Agora esses outros todos são de 42. Olha só. 42 reais eles. Tem conjuntos assim, ó, gente. De 42. Eles são todos em viscose, viu? 42 reais. Mas eu vou deixar o zap da loja. Olha esse. Está de 42 também. Está lindo ele. Vem assim. No atacado, 42. Essa parte de cima aqui fica de 35. Olha só, gente. O zap de vida dele está aqui, viu? Ele entrega em discussão e transportadora. Olha só, gente. Aqui eu estou fazendo, né? Modo evangélico que eu fui encontrando. E eu encontrei essas blusinhas. A partir de 5 peças sai de 10 reais. O varas fica de 12. Que malha é? Liga neta, é? Vê que tamanho elas. Vê que tamanho GG. E aí liga neta, gente. Olha só. Ela tem vários modelinhos. Está lindas elas. E fica de 10 reais a partir de 5 peças. O varas fica de 12. Olha só, gente. Que lindo o modelinho delas. Muito linda elas, viu? 10 reais o varas. Não, 10 reais não é atacado. E 12 reais o varas. Ela tem vários modelinhos. Ela também tem vestido de 15 reais. Tamanho GG. Olha só. 15 reais os vestidos. 15 reais, gente. Malha crepe. Tamanho GG. Esses vestidinhos aqui, viu? Ela tem vários modelinhos. Olha só os modelinhos que ela tem. Tamanho GG. De 15 reais. Para cada um, no atacado, viu? Muito modelinho ela tem. Aí varé. Tem malha crepe. A maioria que eu estou vendo aqui é malha crepe. Tem alguns que é malha leila. Vou deixar o zap de venda dela. Ela diz que entrega em expulsão entre as portadoras.